Eu tenho afirmado recorrentemente, insistentemente, que todo fundamentalismo, seja ele político, seja religioso, tem apenas um vértice em comum, que é a ideia de que só um lado possui a supremacia e a razão em todas as questões, motivo pelo qual ele não pode sequer ser questionado. Corrobora comigo, nesse pensamento, o filósofo inglês do século XX, Karl Popper, quando ele afirma que não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. A religião é capaz de produzir coisas imponderáveis. Boa parte das tragédias humanas tiveram como pano de fundo motivações religiosas, sobretudo aqui no nosso Ocidente cristão. E isso diz respeito não só à fenomenologia coletiva, no macro social, mas também nas questões ligadas ao âmbito do indivíduo, nas suas relações mais próximas, como o trabalho e a família. Nesse sentido, e aí levando em consideração muita borracha que eu já gastei no asfalto, nesses meus 36 anos de caminhada na fé, eu poderia relatar certamente centenas, e talvez até milhares de situações, em que vi pessoas fazerem coisas impensáveis em termos religiosos, insanidades imponderáveis, bizarrices mesmo, ações comportamentais, fruto na maioria das vezes de um tipo de espiritualidade ortodoxa que acaba por se revelar profundamente adoecedora, o que denota que o indivíduo jamais teve qualquer compreensão do espírito do evangelho. Quantos eu vi sofrer por conta disso? Alguns tiveram seus melhores anos inutilizados. Eu fui testemunha de casamentos que evoluíram por conta de crenças infundadas. Eu assisti famílias inteiras adoecer em física e psiquicamente, com desdobramentos sobre os seus descendentes. Encontrei gente sequelada, com todo tipo de trauma, são fraturados de alma, desequilibrados emocionais, pessoas que introjetaram no ser um personagem que aparece de dia, mas que quando vai dormir tem que se confrontar com outra realidade. Quando eu analiso de forma mais cuidadosa o fenômeno, percebo que muitas dessas pessoas foram vítimas de pastores perversos, de doutrinas insanas, outros tantos sofreram por conta de heranças generacionais e houve ainda os que foram soterrados por tradições familiares. Eu sei, como ministro do Evangelho, o quanto uma igreja pode ser algo bom na existência humana. Eu sou testemunha de como é salutar uma comunidade de fé sadia que promova a paz e o bem na vida, mas eu também não posso negar que ambientes religiosos são, por vezes, extremamente adoecedores, porque a forma mais infame de você marcar negativamente o caminho de alguém é fazer o mal, afirmando ser ele o bem. E isso tudo em nome de Deus.